Oi, meus pequenos! Olha, eu tenho aqui de novo para mais uma aula de linguagem. E nós estamos aprendendo a amiguinha I de índio. Mas vamos relembrar também as outras amiguinhas. Que amiguinha é essa? A de abelhinha. Amiguinha, vocês lembram como é que a gente faz a amiguinha I? Eu quero ver, tá bom? A amiguinha I, a gente faz a abelhinha e a perninha. Lembrando que tem que começar do pontinho, tá certo? Mamãe e papai facilita, tá? E coloca sempre o pontinho para eles começarem, tá bom? Vamos lá de novo. Faz uma bolinha e puxa a perninha. Muito bem! E agora, tia, que amiguinha é essa? A amiguinha I de escova. De que mais? Elefante. Muito bem! E como é que a gente faz a amiguinha I? Hum, vocês lembram? Sobe, faz a voltinha na bolinha e cruza a perninha. De novo! Sobe, faz a voltinha na bolinha e cruza a perninha. Amiguinha I, muito bem! Vocês são dez! E agora, tia? A amiguinha que nós estamos aprendendo. A amiguinha I de índio. E de que mais? Isso, vocês já sabem! De igreja, de iguana. Nossa, tem muitas coisas com a amiguinha I, não é verdade? Vamos agora fazer a amiguinha I? Hum, como é que faz a amiguinha I? O I é bem magrinho, cabe em qualquer lugar. Como é que faz ele? Sobe, desce e tem um pingo bem fácil de desenhar. Vocês já aprenderam? Vamos lá, bem devagarzinho. Sobe, desce na mesma linha. Linha I, ó, e faz uma perninha pequenininha. E não pode esquecer do pinguinho. O pinguinho, ele é pequeno, tá certo? Vamos fazer o outro? Sobe, desce na mesma linha e faz o pinguinho. Então, agora vocês vão fazer a tarefinha de vocês da amiguinha I, bem bonito. E que tia quer que vocês escrevam em outro papel também, tá bom? A amiguinha I, e a amiguinha I é cursiva para a gente relembrar, tá bom? Beijinho para vocês e até a próxima!